Eu falei, no dia que falei sobre depressão, eu falei sobre o profeta Elias. Talvez ainda não tenha recebido, porque é a aula da tarde que eu dei uma palavra sobre isso. E eu falei que Elias era um homem cheio do Espírito Santo na sua geração. Ele foi escolhido por Deus para confrontar as trevas de uma nação inteira. A Cabe, o Rei, Jezabel, a Rainha. E deixa eu dizer uma coisa para você, aproveitar para desmanchar o engano que tem no meio da igreja sobre Jezabel. A palavra Jezabel faz com que muitos líderes criem uma concepção de que Jezabel é uma mulher insubordinada, autoritária. E já ouvi várias vezes essa expressão, fulano é uma Jezabel. É uma Jezabel, né? Deixa eu dizer para você o que é Jezabel. Eu falei para você aqui, que o apóstolo Paulo ensina na Carta aos Efésios, que tem principados, potestades, dominadores do Espírito Tenebroso, pôr espirituais da maldade, nas regiões celestiais. É o único apóstolo que fala isso. Ele é o único que tem o entendimento do mundo espiritual nesse nível de entendimento. Os outros, Mateus, Marcos, Lucas e João, narram fatos, acontecimentos que viram. Mas não tem a profundidade espiritual do que Paulo escreve nos seus escritos. Por quê? Porque o chamado de Paulo foi sobrenatural, tardio. Ele não andou com Jesus, não viu Jesus pregar, não narra os fatos de Jesus. Mas ele viu Jesus glorificado já. Olhos como chama de fogo, peço como branco polido. E o chamado dele é, eu te envio para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás, do poder de Deus. O chamado de Paulo é específico espiritual de libertação. É diferente. Os outros têm chamados evangelísticos. Pedro, vim de após mim que eu vou te fazer pescador de homens. Não é a mesma coisa. E aí o apóstolo Paulo recebeu de Deus revelações profundas. Ele chega e dizia, eu não vi certo homem, não sei se no corpo, se no fora do corpo foi ao terceiro céu. Ele foi arrebatado. O apóstolo Paulo entendeu as coisas espirituais porque Deus revelou. É Deus quem revela. E aí é o único que escreve sobre o principado. Nós vimos aqui na cena que fizemos, no dia da luta de Daniel para ter a revelação de coisas espirituais. Um principado impedindo que um anjo de menor patente chegasse à terra. Vimos aqui uma cena. Está em Daniel 10. O anjo diz para ele, desde o dia em que te pusesse a orar, eu te fui enviado. Mas o príncipe doente da Pérsia me existiu por 21 dias. Aí veio Miguel, o primeiro príncipe, e eu pude chegar. Briga de principados. O príncipe da Pérsia e Miguel, anjos de alta patente. Digamos assim, generais. Jezabel é um principado. Hoje, eu diria para você, você vai encontrar a principada da Bíblia como Dagon, o príncipe da Filistia. Você lê a história de Sansão, está aí em Juízes, capítulo 13. Tem uma pregação recente minha. Eu dizendo que o pecado é que destrói, é que abateu Sansão, abateu Valente. Eu vou botar no grupo a pregação. Não foi da Lila. Quando termina a queda de Sansão, Sansão é um libertador, um líder. Levantado por Deus, nasci com uma geração para libertar Israel. Sansão entra na promiscuidade. Sansão cai na promiscuidade. Perde discernimento espiritual. Vai preso num calabouço, no território do inimigo. Sansão fica preso, não é mais um libertador. O libertador preso, não é um libertador. Sansão, porque está preso, não é um libertador, então ninguém mais é liberto. Ninguém mais vai ser liberto. Aí os filisteus resolvem fazer uma festa para Dagon. Dagon é o principado da Filistia. E aí eles fazem uma festa para Dagon. Aí eu digo, o libertador, numa queda de promiscuidade, ele não mais é um libertador. Ele não liberta mais ninguém. E ele que nasceu com o louvor da glória de Deus, serve com o louvor da glória do diabo. Dagon quer glorificar. E no meio da festa, sabe o que eles dizem? Os filisteus. O nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo. Não foi Dalila que entregou. Não está escrito Dalila que nos entregou Sansão. Porque não foi nada. Foi um principado que usou a prostituta para destruir um libertador que estava libertando uma nação. Então, principados são demônios também, de alta patente. É isso que Paulo diz. A luta não é contra Caio Xang. A luta não é contra Dalila. A luta é contra Dagon. Não é contra Dalila. A luta não é contra aquela moça de coxas grossas, bonitinhas. É contra o demônio da prostituta nela. Não é contra aquele menino bonito que está seduzindo o outro para a homossexualidade. É contra os demônios da promiscuidade. E aí, principados são seres espirituais, de alta patente. Hoje, Dalila na filistia, hoje, é perceptível para quem começa a querer entender de libertação. Para quem está gostando de Deus e de ser alimento. Existem três principados. Três principados. Estão tentando governar o mundo e infiltra-se na igreja. Três principados. Satanás, ele tenta usar a própria igreja do Senhor para confundir as pessoas com meios verdades ou com condutas que são inapropriadas e fora da palavra de Deus. Eu disse ontem que a igreja está buscando avivamento, avivamento, avivamento. A igreja precisa de um abibliamento. Para poder ter um avivamento. Eu disse aqui para os que foram batizados. Não procure a igreja mais perto da tua casa. Procure a igreja mais perto da Bíblia. Porque é ali que você vai receber a verdade. E vai ser instruído nas coisas do Senhor. Mas vamos lá. Quais são esses três principados? Jezabel é o primeiro. Por isso que eu falei, Jezabel não é uma mulher. Jezabel é um principado que pode usar uma mulher ou um homem. que pode usar qualquer líder. Ele pode influenciar o líder para agir através do líder. Qual é a ação de Jezabel? Calar a voz profética da igreja. Jezabel atuou usando Herodes para tentar matar Jesus. A voz profética que veio do céu para falar arrepender que tanto de céus é chegado. Mas antes, ele já matou João Batista. Ele tentou matar João Batista. Hoje, Jezabel foi esse principado que calou a voz profética de João Batista. O que João Batista falava? Contra o pecado. João Batista chega para Herodes e fala, você é uma doutra. Essa mulher que você está com ela não é sua, é do seu irmão. A voz profética traz à luz aquilo que está na palavra chamado pecado. Deus disse que não fará coisa alguma sem primeiramente ser os seus servos dos profetas. A voz profética fala o que Deus vai fazer e o que Deus determina que seja feito. E agora, Jezabel vai aparecer na história que nós vamos ver aqui, para calar a voz profética de Elias, seu outro profeta. Por isso deram o nome de Jezabel que esse principado. Entende? É um demônio de alta patente que atua em governos, em direção, de autoridade, para calar a voz profética daquele que está embaixo. Mas que, na verdade, não está embaixo. Está conectado com o céu. É para bloquear. Você vai ver Jezabel usando reis para botar Jeremias dentro do poço. É o mesmo demônio. Para afrontar os profetas na terra. E aí, se você chegar no ministério que não aceita profetas, que não aceita a voz profética, tem Jezabel atuando ali. Porque a vida fala que você é em profecia, o povo sim. Sem profecia, o povo sim. Sem profecia, o povo sim. Então, Elias chega e diz para Cabe. Você é um perturbador de Israel, porque você está trazendo demônios para essa terra. Outro principado que atua atualmente, nesse tempo, que eu percebo claramente, eu começo a olhar para as coisas que acontecem e eu vejo, é um discernimento espiritual. É um principado que todo mundo conhece o nome dele. É bom, bom. É dinheiro, 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 dinheiro. Pregadores pregando por sódio da venância. Colocando prioridade. Tem pessoas que eu amo tanto que eu tenho intimidade com elas e eu fico sabendo. O pastor Jorge Linhares é um homem de Deus. Eu, quando prego lá, sempre a gente senta, come junto, se alegra. E ele contou uma história e eu sei dessa história. Eu sei porque eu vivo isso. Chama meu pregado no lugar. Ah, avô, quanto que a senhora cobra? Não cobra nada. Você paga minha passagem, você paga minha hospedagem. E a oferta é bíblica. Se você entender que é bíblica, você oferta. Mas quantos livros a senhora tem que vender? Nenhum. Se eu levar meu livro e alguém quiser comprar, eu vou vender o livro. Pastora, a senhora não dá uma lista de exigências? Não. Não dou. Pastora, como que a senhora bota o vídeo inteiro lá no YouTube? Ninguém vai mais comprar os seus livros, porque o vídeo está a história toda. Ninguém vai para o Silvio. Eu falei, gente, como que vocês podem pensar dessa história? Aí que vai. Aí que vai. Glória a Deus. O pastor contou para mim que foi pregado em uma determinada cidade. Aí terminou o culto, vem lá o pastor da igreja, manda o tesoureiro levar uma oferta para ele, um hotel. Quando ele abriu, ele levou um susto. Era um valor altíssimo, tipo 20 mil reais a oferta. Ele falou, não recebeu uma oferta desse tamanho? Que bebeza essa igreja. Honrou o meu ministério, honrou a minha casa. Eu vou aproveitar e ofertar para não chegar, mas não chegar, mas não sei quem. Não demorou meia hora, o tesoureiro volta lá. Pastor Jorge, pastor Jorge, nós erramos. Esse cheque é o cheque da moça que veio cantar, é da cantora. Esse aqui que é o seu. O dele era dois mil reais. Inversão de valores. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Eu tenho visto pregadores que querem andar com segurança e não se misturam com ninguém. Que entra pela porta do fundo, para não estar perto do povo, porque ele é muito importante. Mamon encheu o coração de muitos líderes. Encheu o coração de muitas pessoas. E hoje nós temos que lutar contra esse princípio. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro nos permite ter muitas coisas. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Nós estamos sonhando em construir um acampamento. Já compramos a terra. Já conseguimos. Lá em Corugá. Já estamos lançando os primeiros sonhos. Já está sendo feito um projeto. Por causa da pandemia, tivemos um ano sem silvio, que é o dinheiro do silvio que entra. E o dinheiro do silvio que não é muito, porque a metade fica no acampamento. A outra metade paga imposto, paga passagem, faz um tanto de coisa. Só um tantinho que a gente vai juntando para tentar fazer. Mas eu confesso a você que se eu tivesse dinheiro na mão, eu não só construíria em Morungá, como eu compraria esse lugar que já está pronto para ficar entrando dinheiro para terminar o lugar. Glória a Deus! Hoje de manhã, quando eu vim subindo, eu falei, Deus, tem financiamento para tudo nesse mundo? Será que eu não tenho financiamento para pagar para esse lugar? Para pagar daqui a 10 anos. Para pagar daqui a 10 anos eu vou começar a pagar. Enquanto eu tenho dinheiro, eu construo lá, eu tenho lá, eu tenho aqui, tenho tudo que é lugar. E posso, o dinheiro é uma bênção quando ele serve ao Senhor. Muitas pessoas estão aqui como convidadas nós, porque não poderiam pagar. E se eu tivesse um lugar meu, eu poderia botar mais gente. Poderia encher de gente. Então, o dinheiro é uma bênção. Mas quando ele não é o teu dono, quando ele não te governa, Quando quem te governa é o Senhor para administrar o dinheiro e a riqueza que ele te dá. Aí ele é uma bênção. Mas quando ele te governa, ele vira o principal da sua vida. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. Você vira servo dele. Ele vira o teu Deus. A Bíblia diz isso. Ninguém pode servir a dois senhores. A Deus e a mamão. Mamão não é papel. Mamão é o principal. É um príncipe que governa o mundo, que produz riquezas para tirar a pessoa do foco e produz miséria também. O livro de educação financeira, que o pastor Alves escreveu e eu acrescentei alguma coisa, que é livro de ensino direitinho sobre isso. Libertação e educação financeira. E tem um outro principado que está governando atualmente sobre toda a terra. O nome dele é Leviatã. Leviatã produz duas coisas. Ele produz orgulho e leviandade. Leviandade para tratar das coisas de Deus. E orgulho e soberba para se achar mais importante do que Deus. Trata levianamente o que é do reino e trata com muito cuidado o que é pessoal. A vida pessoal é mais importante. Eu sou mais importante. As coisas que eu preciso são mais importantes. Quando está escrito buscar o primeiro reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Leviatã produz leviandade. A Bíblia fala, maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Você não tem ideia o quanto eu oro e falo, Senhor, não deixa eu me acostumar com o que eu faço. E banalizar o que eu faço. Mesmo fazendo há 40 anos, eu quero fazer cada dia como se fosse o primeiro dia. Porque é para o Senhor. É para o Senhor, é para o Senhor, é para o Senhor. Por que você acha que Deus juntou tanta gente especial para andar comigo? Porque Deus sabe o tamanho do zelo e do cuidado que eu tenho com a obra dele. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. É o melhor para Deus. Quem ouviu meu testemunho sabe que eu fui professora há oito anos. Funcionária do Banco do Brasil, Banco Central do Brasil, 12 anos. Juíza, 10 anos. Eu tenho o melhor de mim em todos esses empregos. Eu não posso dar só o melhor de mim para Deus. Porque Ele é melhor do que a escola. Ele é melhor do que a Banco Central. Ele é melhor do que o judiciário. Eu tenho que dar o mais excelente para Deus. É isso. Tudo o que fizer, faça como para o Senhor. E Leviatã também produz soberba. É a síndrome do Eu Sou. Líderes que acham que são donos das ovelhas. Líderes que acham que são donos da igreja. Pergunta para eles se tem 5 mil membros do Sorriso entre orelha a orelha. Ou outro pastorzinho lá lutando, lutando, lutando para ter uma turma de 15 pessoas. Ele acha que ele é melhor do que aquele cara. Mas ele não tem 500 membros. Ele só tem dois membros. Braço e perna, quatro membros. Só esse que tem. O resto é do Senhor. É do Senhor. É o repas do Senhor. Jesus falou, é a minha igreja. A igreja não é de homens. E essa soberba faz com que o homem ache que é a igreja dele. E vira essa estrutura maligna que ninguém ajuda ninguém. Sabe como que o corpo de Cristo teria que ser? Aquela igreja com 500 membros que tem espaço, sala de aula, que tem salão vazio. E tem a outra que tem 15 membros, 20 membros avisando uma reforma. Ele tinha que falar, pastor, traz os seus 15 membros para cá. Ocupa a sala ali. Dá o seu culto ali. Faz o seu treinamento ali até reformar a sua igreja. Depois o Senhor volta para lá e eu vou lhe ajudar. É assim que tinha que ser. É assim que o irmão trabalha. O irmão não acolhe outro irmão quando o outro está reformando a casa. Por que que na igreja não pode ser assim? Sober, orgulho e vaidade. É o eu sou. Eu sei. Quando eu converso com um pastor, às vezes, em algum lugar que vai almoçar, depois do culto. Se ele fala cinco vezes eu, eu falo, é o eu sou ele. Só tem o eu sou na face da terra. Só tem o eu sou em todo o universo. Então, alerte o seu coração para essas coisas. Peça discernimento a Deus para discernir isso. E fuja de cobertura que está sob influência do principal. Está vendo quem anda comigo e lenda de tudo? Por isso que eu posso ficar perto. Porque eles não deixam esquecer. Ele está falando da história do patinho feio. A história do patinho feio não é bem aí, por causa de principais. Mas eu vou contar. Vou honrar o meu levita aí, que eu amo demais. Só para concluir. A cobertura é importante. Você ficar debaixo de uma cobertura e não estar alinhada com Deus. Uma coisa é não ter toda a revelação. Outra coisa é estar caminhando fora da direção de Deus. Aquele que está fora da direção de Deus, queridos, é muito sério o que eu vou dizer para você. Até a bênção dele é amaldiçoada. Está escrito na palavra, eu não estou inventando. Está escrito aqui. Vou ler para você, para você não achar. Você que está me ouvindo e vai me ouvindo no YouTube, que está sendo gravado isso aqui. Maraquinhas, capítulo 2. Agora, sacerdotes, para vós outros esse mandamento. Se não ouvintes, não propuseres no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Está escrito aqui. Não vai dar honra para Deus? Vai tomar toda a honra para Ele? Sabe o que vai acontecer? Ele vai ser amaldiçoado e vai amaldiçoar a bênção porque ele está dando um pouco. Então, discernimento espiritual para saber se o líder está correto é fundamental para você não seguir fora da bênção. E a última coisa que eu quero dizer para você, eu quero derrubar, derrubar uma frase que tem sido propagada no meio da igreja, que não é verdadeira. Alguém disse em algum lugar e aí todo mundo repete. A unção que você honra é a unção que você atrai. Eu honro demais a unção de fulano de tal e essa unção vai vir sobre mim, eu corro lá e põe a mão na minha cabeça e eu vou virar um ungido igual a ele. E fica na cidade, cidade pedindo para pôr a mão na cabeça. Não é verdade isso. Eu honro toda unção da face da terra. Todo ungido tem que ser honrado. A Bíblia diz que tem que dar honra quem tem honra. Um ungido que você nunca nem viu, nunca nem pôs a mão na sua cabeça, você tem que honrar ele. Tem que dar honra aos ungidos do Senhor, escolhidos por Deus. Vou te dar um exemplo. Eu honro a unção de adoração da Ana Paula Valadão. Eu honro a unção de ministérios como o Rio Sonne. Mas eu não canto nada, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu reconheço o depósito de Deus naquelas vidas. Honrar não atrai para você a unção. Isso não é verdade. A unção que você serve é a unção que você atrai. A unção que você serve, escute isso. Por que que Eliseu recebeu a unção de Elias? Porque ele andou com Elias, aprendeu com Elias, serviu Elias até o último dia da vida de Elias. Por que que Jesusué deu a unção de Moisés, de libertador? Porque serviu Moisés, andou com Moisés até o último dia da vida dele. Não foi um passageiro, não. Enfrentou lutas, enfrentou valentes, andou junto. Atraiu a unção que o seu líder tinha. Então, se você quer a unção de alguém, você tem que servir essa pessoa. O ministério é dela, honrar a Deus. Servir essa pessoa com mãos e coração, como é o símbolo do nosso ministério. Mãos, dá muito trabalho. Muito trabalho. Se você perguntar para o pastor Eli, que veio com uma caminhonete, com os valentes, de palmas para cá, trazendo o meu palco, trazendo o pastor Paulo, viajando, parando o caminho, dormindo por aí, dá muito trabalho. E chegou aqui, foi descansar, não foi atender a gente. E não são pessoas desocupadas. Todos eles têm vida ativa, ministérios, igrejas, empresas, isso aí. Então, eles, atrás do Brasil, são de libertadores, porque eles servem o ministério. Não é só admirar o ministério. Entende? Então, isso eu quero derrubar também agora, deixar claro, gravado nesse vídeo. Agora, vamos voltar para a palavra. Elias, o tesbita. Elias é levantado por Deus como profeta na nação de Israel, para confrontar uma liderança corrupta. Acabe Jezabel. Jezabel está sob a influência de um principado. E ela consegue dominar o marido, que é omisso. E deixa ela agir livremente, sob a influência desse principado, para calar a voz profética daquela nação. E persegue os profetas. Porque Elias é profeta e foi e apontou o dedo para o marido dela. E falou que ele era um perturbador de Israel, porque ele estava trazendo altares de demônios. Baal, Satanás, fazendo altares em Israel. O povo escolhido de Deus, nação de Israel, estava sendo governado por um homem que trazia altares. Quando você viu a história de Daniel, príncipe da Persia. Por quê? Porque Ciro era rei da Persia. O governo terreno tem um correspondente governo espiritual. Se uma pessoa temente a Deus e está no governo terreno, o correspondente do mundo espírito é Deus. Se uma pessoa que serve a Satanás no governo terreno, o que está no mundo espiritual correspondente, numa outra dimensão, é Satanás. E acabe sob a influência de Satanás, levantando altares para Satanás. E a mulher quer matar os profetas, porque os profetas estão dizendo que isso é no diabo. Aí ele tem que fugir. Ou foge ou morre. Veja bem, isso é outra coisa que eu quero dizer. Eu quero desmanchar outra palavra que é enganosa no meio da igreja. Não pode se levantar contra um jito. Não pode se levantar contra a autoridade. Não pode. Mas o senhor mesmo falou hoje que não pode se levantar. Não pode se levantar contra a autoridade correta. Mas contra a autoridade abusiva, você não tem que ficar. Você não se levanta contra. Você não faz rebelião, mas você sai de baixo. Se José não pega Jesus e foge, Heróis mata. Se Davi não foge, Saúl mata. Se Elias não foge, acabe e mata. Você não tem que ficar de baixo com a autoridade que vai te matar. Nem percebe isso nunca. Deus não cobra isso de ninguém. Pode fugir. Foge ou foge ou morre. E Elias fugiu. Fugiu e aconteceu tudo aquilo que eu já falei. Teve ir para o arredeiro de Querite. Onde foi alimentado por um corvo. Depois teve que ir para a casa de uma jovem pobre. Humilhado. A mulher tinha um filho ófono. Pouco dinheiro. Ele tinha que sustentar ele ali. E ele em ver o metro naquela casa. Eu sei que ele estava em ver o metro. E quando o menino morreu, ele foi para Deus e falou, Até nisso o senhor está me afligindo. Então ele estava aflito por aquela situação. Mas enfim, passou. E Deus manda ele se apresentar a cabo. Chegou a hora de se apresentar. Queridos, eu vou dizer para vocês uma coisa. Existe um versículo bíblico em Eclesiastes. Que diz, para todo propósito, há um tempo e um modo. Um tempo e um modo. Um tempo e um modo. Tem um jeito e tem um tempo. A nossa vida, trabalhando em libertação, tem que ser na total dependência de Deus. Total. Tem muita gente que fala, Traz o Chico para cá. Eu vou orar. Deus fala, não é hora. Não é hora de orar. Quando eu falo, Chico começou na Bahia, depois foi para Tocantins, depois veio para São Paulo. Porque ali é o tempo e um modo. Depois mudou o tempo e um modo. Mudou. E não adianta você ir na força do braço em libertação. Deus vai falar, é? Então vai. E você sozinho não vai conseguir enfrentar as frentes. Se você não for na sua frente, com aquele que arrumou o inferno, arrumou as chaves da morte do inferno, tenha elas nas mãos, porque com elas vai prender Satanás um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. Não se mete com esse negócio. Vai fazer qualquer coisa. Vai trabalhar com criança da igreja. Vai fazer coach. Sei lá, qualquer coisa. Não se mete em libertação. Você só pode se meter nesse negócio se você tiver uma dependência total de Deus. Para isso que Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É só com Ele que você vai. Teologia não serve para nada. Estudo de direito não serve para nada. É juíza, não importa. Ele usa o João Batista que estava lá comendo, estava falando do Mel Silvestre, no meio do mato. É assim. Mas a hora que Deus fala vai, você pode ir. Você pode ir para o inferno, vai ser arrumado. Então, para todo propósito, há um tempo e um modo. Diga assim, para todo propósito, há um tempo e um modo. Sabe como termina o versículo? O coração do sábio disser no tempo e um modo. Para todo propósito, há um tempo e um modo. E o coração do sábio disser no tempo e um modo. Não adianta todo mundo vir e a sabedoria não é uma sabedoria humana. É a sabedoria que vem do alto. Porque tem duas sabedorias. No livro de Tiago, fala que tem uma humana, carnal e demoníaca. E a outra que é a sabedoria que vem do alto. Então, a hora de se apresentar. Elias sai e vai. E Elias vai. Você conhece a história, se apresenta e cabe. Com ousadia. E aí, desafia as trevas. Agora ele desafia as trevas. Por que ele não desafiou antes? Porque não era a hora. Deus só não foge. Agora, apresenta. E desafia as trevas. Ele faz uma proposta de ver quem tem mais poder ser Deus ou é o diabo. Olha que proposta. Diante de toda a nação. E a minha proposta qual é? Nós vamos fazer uma oferenda. Aquele cuja oferenda for recebida é o maior. Se for Satanás, se for Baal, ele vai receber a oferenda que nós vamos fazer. Que vocês vão fazer. Os sacerdotes de Satanás. Mas se o meu Deus, se o meu Deus for o maior, é a minha oferenda que vai valer. E é sobre isso que eu quero falar para você. Está escrito lá, esse texto que você vai ler em casa. Primeiro Reis, capítulo 17. Onde está toda a história. Ah, sim. Tem um detalhe importante. Elias, antes de fugir, ele profetizou uma seca. Não vai ter chuva nem orvaro. Se não tem nem chuva nem orvaro, morre planta, morre animais que comem ervas, morre tudo. Significa calamidade em toda a nação. A nação vai perecer inteirinha pela falta de água. Quando Elias aparece, a seca já durou três anos e meio. Três anos e meio sem chuva e sem orvaro. Está morrendo tudo. Está morrendo tudo. E aí, quando ele volta, ele faz o desafio. E como que Elias fez Deus ver com a resposta? Vamos lá. Primeiro Reis, capítulo 18. Ele disse assim. Versículo 2. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando coxiarês entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se é a Baal, seguiu. Vamos ver quem é Deus verdade nesse negócio. se é Deus e se é Baal. Porém, o povo nada respondeu. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas dos senhores. Os profetas de Baal são quatrocentos e cinquenta homens. Dendo-se, pois, dois novilhos, escolham eles para cima dos novilhos. Dividindo em pedaços, ponham sobre a lenha, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho, ponham sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Vamos pegar dois novilhos, mas são ferros. Eles escolhem primeiro, e ainda deixem eles escolherem. Versículo 24, então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Nós vamos saber quem é Deus quando o fogo vier do alto e vai consumir o holocausto. E todo o povo disse, é boa essa palavra, é uma prova boa. Vamos provar quem é Deus nesse demônio. disse-lhes aos profetas de Baal, escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, eu sou um sócio, vocês são 450, pode escolher, pode preparar novilho, pode colocar o nome do seu Deus, só não mete fogo, porque o fogo vai ter que vir do alto. A preparação aqui embaixo é de vocês. A resposta sobrenatural tem que ser do alto, sobrenatural é Joe, de outro mundo. Ela é Joe. O fogo vai ter que ser Joe. Não vai ser bem colocado aqui embaixo, vai vir do céu. É o que ele diz, vocês podem preparar tudo, mas o fogo não. Tomaram o vinho que lhes fora dado, preparado, invocaram o nome de Baal. Fizeram tudo que foi combinado. Desde a manhã até o meio-dia e diziam, Ah, Baal, responde-nos. Porém, não havia nenhuma voz que respondesse. Não queijando, ele se movimentava ao redor do altar, tremendo, banquejando, rodando, igual fazem por aí para chamar demônio. Ao meio-dia, ele zombava deles, porque não teve resposta de fogo para o céu. Ao meio-dia, ele zombava deles, olha o que ele dizia, clamar em altas vozes, porque ele é Deus, pode ser que ele esteja meditando, ou atendendo as necessidades, ou de viagem, ou dormindo. Seja mais louco, ele ia se fazendo brincadeira com aqueles 450 sacerdotes do diálogo. Pode ser que o seu demônio esteja dormindo, pode ser que o seu demônio esteja viajando, grita mais alto. E eles clamavam em altas vozes, e se atalhavam com facas, eles se cortavam, eles se lamavam o sangue deles. Por quê? Porque nós oferecemos para Satanás esse sangue. Porque o sangue é moeda. Porque eles estavam invocando Satanás e derramando o próprio sangue. Passado do meio-dia, vamos lá, 28, eles clamavam em altas vozes, e atalhavam com facas, com o centro, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado do meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjar se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. Ok, vocês tentaram, desde cedo até meio-dia, se cortaram, derramaram sangue, manquejaram, rodaram, fizeram toda a experiência de vocês, e ele não respondeu. Agora sou eu. Sozinho. Então, Elias disse a todo o povo, chegais a mim, e o povo chegou-se a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. O que é restaurar o altar? É restaurar a vida com Deus. É restaurar a adoração. Qual é a primeira coisa que você faz de manhã quando você acorda? Vou contar para você como é o amanhecer na minha casa. Eu sempre acordo muito cedo. Eu acostumei com isso. Pastor Otto desce, faz um cafezinho, um café preto, um café só. Mesmo ele não tomando café, ele faz para mim. Aí ele me leva aquela chica de café na cama. Aí eu tomo café e sentamos na cama e oramos. E oramos. E oramos. E oramos. Pelos enfermos, pelos nossos discípulos, pelos pedidos que têm chegado, por tudo aquilo que está acontecendo. Depois levantamos e vamos meditar na palavra. Vamos lá para o escritório. Sentam um de frente do outro. É o mesmo escritório que tem uma cadeira aqui, outra aqui. E vamos meditar na palavra. Vamos estudar a palavra. Depois é que a gente desce para tomar café e depois é que a gente abre o telefone. Para ver se tem uma mensagem urgente, de família, uma necessidade e uma imploração. Restaurar o altar do Senhor é colocar o Senhor com mais importância na sua vida íntima. Não é aqui na frente da igreja. É na intimidade. É o altar secreto seu. O altar da sua vida. Esse é o princípio da vitória no mundo espiritual. É o princípio de vencer até principados. Muito bem. Levantou o altar, restaurou, que estava em ruínas. Tomou doze pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó que vieram a palavra do Senhor dizendo Israel será o teu nome. Doze tribos. Tem a tribo de Judá, tem a tribo de Benjamim. Quando junta é Israel. Aqui é Israel. Cada um tem sua tribo. Cada conselheiro tem a sua tribo. Mas aqui nós somos Israel de Deus. Aqui nós temos uma unidade que não é abalada por denominações diferentes. Uma unidade que não é abalada por cor de pele diferente, por pensamentos que são típicos de culturas. Não. Nós temos um conselheiro que é da África. Nós temos conselheiros de Portugal, da Europa. Nós somos um povo só. Restaurar o altar é a intimidade com Deus. Juntar as doze tribos para fazer Israel é ter unidade com todo o corpo de Cristo. É impossível vencer o mundo espiritual com divisão da igreja. Ontem eu fiquei muito feliz porque conversando nos bastidores eu soube pelo pastor Eli que veio de Palmas que é nosso conselheiro amado e lá em Palmas está havendo uma unidade de pastores. Eu falei agora Satanás perde. Agora ele perde. Agora ele perde. Muito bem. Com aquelas pedras a gente ficou ao altar em nome do Senhor e depois fez um rego ao redor do altar. Tão grande como para semear duas medidas de semente. Duas medidas de semente. Um rego para semear duas medidas de semente é um rego de meio metro ao redor do altar. Um buraco, uma vala de aproximadamente meio metro, cinquenta centímetros, profunda de um palmo como se fosse uma piscinazinha criada ao redor do altar. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre o altar, preparou tudo com aquela vala ao redor do altar e disse enchei de água quatro cântaros e derramai sobre o holocausto, quer dizer, sobre o novilho e sobre a lenha. Vamos molhar tudo. Nós vamos pedir quatro cântaros de água e vamos molhar tudo, o altar e o holocausto. E fizeram. E disse ainda, fazei a segunda vez e fizeram. E disse, fazei a terceira vez e fizeram. De maneira que a água corria ao redor do altar e encheu o revo que eles fizeram. dizem que era ele. Três anos e meio de seca? É. Tem água sobrando? Não. Tem água faltando. Tem gente em casa que só tem um caneco, está guardando para dar um bolinho. Está molhar agarrando o filho para não morrer. Tem gente que tem o último dedinho de água para botar na peça daquele que está febril. Imagina o povo com quatro cantas rodando aquela região ali e dizendo, olha, o profeta mandou buscar água. Mas eu só tenho esse dedinho aqui, mas vai ter que dar a água que você tem. Vai ter que entregar porque ele precisa molhar o altar, ele precisa molhar a oferta para provar o tamanho do poder de Deus. porque uma coisa é vir em fogo e queimar uma lenha seca, outra coisa é vir em fogo e queimar uma lenha encharcada. E a água tem que ser tanta para molhar tudo que está sob o altar e ainda encher o reto que ele fez de meio metro e um palmo de profundidade. Esse profeta está louco. Esse profeta está doido. Ele vai tirar. Primeiro ele teve uma boca que ele abriu e falou que não vai chover e não choveu. E a voz profética dele foi escutada no céu e Deus confirmou a voz profética dele. e agora ele está pedindo o resto de água que nós temos e vai fazer o quê? Duas atitudes aquele povo podia ter. Primeiro, olha, de jeito nenhum esse cara está louco. O que ele não conseguiu destruir pela primeira palavra agora ele vai destruir tirando a água que a gente teve? Não, mas aquele povo teve discernimento para entender o seguinte. Se a voz profética dele foi escutada por Deus a primeira vez há três anos e meio atrás e se agora Deus mandou ele levantar e confrontar as trevas, a voz profética dele vai ser escutada de novo e vai ver chuva sobre a terra. Amém. Diga para mim assim canta-nos em tempo de seca. Canta-nos em tempo de seca. Canta-nos em tempo de seca é você continuar ofertando ao Senhor a sua vida as suas ofertas de dízimos de ofertas o seu tempo mesmo nos tempos de dificuldade você cantou aqui ainda que a figueira não floresça e o produto do Oliveira minta eu me alegrarei no meu Senhor ainda que tudo esteja ruim ainda que tenha pandemia ainda que tenha desemprego ainda que a empresa tenha fechado não mude o seu comportamento de estar entregando a Deus o melhor da sua vida o melhor que você tem o melhor do seu tempo o melhor do seu dinheiro o melhor do seu louvor o melhor da sua vida isso é canta-nos em tempo de seca está tudo bem você está tão bem agora eu vou lá eu faço tudo para Deus está tudo ruim eu paro ah querido canta-nos em tempo de seca atrai a chuva do céu atrai a chuva do céu para a nossa vida e eles responderam eles responderam eles ofertaram o restinho de água que tinha está todo mundo morrendo com copo de água só dentro de casa ele molhou o relo ele molhou a ferenda ele encheu aquela vala com o resto de água que tinha naquela terra é a oferta da viúva é a oferta da viúva é tudo que ela tinha de maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu também a água do relo versículo 35 no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares aproximou o profeta Elias e disse ó Senhor Deus de Abraão de Isaac e de Israel e fique hoje sabendo que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu ser segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas se você é profeta e se você fizer o que a palavra determina a tua palavra profética vai ser ouvida do seu e a resposta de Deus não tenha dúvida disso porque Deus honra a palavra dele e Deus honra os seus servos e os profetas também responde-me Senhor responde-me para que este povo saiba que tu és tu Senhor és Deus e que a ti tu fizeste se proceder o coração deles então caiu fogo no céu consumiu o holocausto a lenha as pedras a terra e ainda lambeu a água que estava no reino ai que coisa mais doida que aconteceu o que vem de todo o povo caiu o rosto em terra e disse o Senhor é Deus o Senhor é Deus o Senhor é Deus aí então disse Elias acabe sobe come bebe porque já se ouve um ruído de abundante Deus já respondeu vai chover ele respondeu com fogo vai acabar a fome vai acabar a miséria vai acabar tudo virá o agente de Deus vai transformar sua casa sua família subiu a casa a comer e a beber Elias porém subiu ao cima do monte carmelo curvou para a terra meteu o rosto nos joelhos e disse eu sou moço sobe olha para o lado do mar ele subiu olhou e disse não há nada Elias disse volta e assim foi sete vezes Elias sabia que viria não veio ainda mas virá talvez você volte desse lugar e ainda tem alguns dias com uma normalidade que não mudou ainda as coisas mas pode esperar pode esperar a sétima vez ele disse eis que se levanta do mar uma nuvem pequena com a palma da mão de um homem então disse ele sobe e diz e acabe aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha e dentro e pouco o céu se emegreceu com nuvens e vento e caiu grande chuva vai chover 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 Faça o Deus, Senhor Jesus, venha na chuva deste lugar Venha o meu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração Faça o Deus, Senhor Jesus, venha na chuva deste lugar Venha o meu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração Aonde? Aonde há sequidão? Solidão? Vai chover alegria? Aonde um peito de miséria, os filhos roubadores, quebraadores, cortadores a você Vai chover, previsão? Aonde há doença? Tristeza? que o Senhor matou a mão de estrelas e vai chover muito bem Jesus é a primeira loucura na vida vai chover recebe essa palavra estou falando para você como profeta de Deus vai chover vai chover nós vamos tentar dizer mais uma vez com a palavra profética de todos nós para encerrar esse seminário a autoridade fez a abertura com oração eu vou fazer o fechamento com oração ele tem talvez alguma palavra para dar ainda mas eu quero dizer para você guarde o que eu estou te dizendo vai vai chover vai chover não está chovendo vai chover vai seguir aqui no IPM no WhatsApp da Ivone da Ivone falando da transformação da vida dela uma pessoa sofrida uma pessoa tortada uma pessoa que foi venida de rua drogas etc vem cá vem cá O Senhor que formou minha vida Não apenas pela pastora, até pela pastora Aline E pelo pastor Léo Mas foi importante na vida dela Pastor Aline e pastor Léo Já chipei Eu quero dar o que você quer, Zé Paulo Eu quero dar o que você quer, Zé Paulo Eu quero dar o que nós vamos sentar Vai chipei Vai chamar Pai, nós te damos graça Me damos graça por tudo que o Senhor fez nesse lugar Por que o Senhor nos ensinou Pelo dia novo que o Senhor derramou Pelas vidas que foram transformadas Pelas curas, pelas libertações, pelos milagres Pela manifestação da Tua graça Manifestação do Teu poder Pela honra Por tudo, Pai Te damos graça Te damos graça Te damos graça, Pai Te damos graça, Pai Te damos graça, Pai Por que as tuas bênçãos me seguem E eu quero profetizar mais uma vez Vai chipei Vai chipei A seca foi embora Vai chipei 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 Obrigado.